Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. No site do Supremo Tribunal Federal é possível ter tanto certidões online, que são aquelas emitidas automaticamente, como também certidões cartorárias, que são elaboradas manualmente pela equipe responsável após solicitação por formulário eletrônico. Outra novidade é a possibilidade também da emissão online de certidões de distribuição, caso sejam negativas. A Justiça do Distrito Federal condenou o motorista por injúria racial qualificada e lesão corporal cometida contra uma mulher numa briga de trânsito. O homem foi condenado a um ano de reclusão e três meses de detenção, além de indenizar a vítima em R$ 3 mil. O motorista ainda poderá recorrer em liberdade. O Justiça Agora fica por aqui. Você continue com a nossa programação.